Bom dia galera, como diz o meu amigo Bivardi lá do Presta Atenção Brasil, canal do nosso amigo nos Estados Unidos. Bom dia Brasil, bom dia planeta. É, pois tchau. Só que eu não consigo fazer o positivo dele. Ele é único, ele fala positiva, mas fala de uma maneira que entra na tua mente, entendeu? É, então bom dia planeta. Positiva. Estamos no Lagoa Vermelha City, agora são nove e meia da manhã. Eu mesmo acabei levantando tarde, não consegui acordar, porque eu era duas e meia da manhã, estava no telefone, acostumada na estrada, né? Aí chega na cama, não consegue dormir, estranha a cama, estranha a casa, estranha o silêncio, né? A gente está acostumada com barulho. Aí depois de manhã não consegue levantar, claro, né? Porque daí dormiu tarde. Ai, tem um pelinho nos meus olhos aqui, ó. Uma pestana caiu nos olhos. É, gentinha. Vamos ali no laboratório, marcar os exames, né? Olha, gente, já que está ruim de carga, sinceramente, ontem à noite eu estava falando com a minha mãe, comendo um timarrão com a minha nega ontem, está tudo bem com a minha mãe, tá, gente? O pessoal pergunta, que jeito, como é que está a tua mãe? Em nome de Jesus, graças a Deus, a minha mãe está, sabe, firme em saúde da negrinha velha, sabe? Deus, também eu, enquanto estiver no meu alcance financeiro, emocional, tudo que eu puder fazer por ela, eu faço, porque foi naquela barriga que, ó, que eu fui gerada, foi ela que me botou no mundo e foi ela que me cuidou e foi ela que sempre me amou e é ela que me escuta, é ela que, quando eu preciso chorar, ela me escuta, assim, sabe? Querida da minha mãe. Gente, ó, resumindo, gurizada do transporte, sexta-feira, sexta-feira no grau aí, deixar o linkzinho aí do aplicativo de cargas aí pra vocês. Só um trecargo, gente, é o nome do aplicativo positivo, é, na descrição do vídeo ali o linkzinho, clica em cima do link, já entra direto no aplicativo, baixa o aplicativo, tá bom? Você tem no teu celular, é gratuito e não consome espaço de memória, entendeu? Então pode baixar tranquilo ali no teu celular, que não vai atrapalhar aí, tá bom? Então tem o teu cartão de memória e aí você, depois que você baixar no teu celular, quando você entrar no aplicativo, tu vai ver a cara nova do aplicativo que tá bem fácil de ligar. De cara já vai ter a opção lá, tá? Motorista ou transportadora, né, até. Porque as transportadoras, é muito importante também que quanto mais transportadoras... Esqueci de ligar o farol, gente, é muito importante que venham muitas transportadoras pra olhar pro aplicativo, porque quanto mais transportadoras tivermos, mais caminhões carregados e motoristas felizes teremos. É, gente, eu sei que a semana tá ruim, ali na geladeira também parou, parou por tudo, mas nesse meio tempo, vamos se atualizar nesse meio tempo, vamos baixar as coisas, vamos ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no transporte, das novidades. O Brasil não está num momento bom, é desse jeito, infelizmente, mas não podemos perder a fé, né? E como diz aquele, força na peruca, motorista! Tá bom, galera? Agora, a Santra Cargo aí, mais um aplicativo de cargos pra vocês aí, que veio aí pra ajudar, com certeza, a nossa classe aí dos sofredores da rodagem, mas sofredores, mas apaixonados, né, menino? Nós é apaixonado naquilo que nós faz, né? Nós temos orgulho de ser o que nós somos. Então, galerinha, muito bom dia! Baixe, assim, o aplicativo da Santra, se puder entrar na página da Santra, e dar um ok lá, e dizer que veio pela Sheila Graveira, pela QR, a trombadinha da rodagem aí. Eu mesmo fico muito grato aí, a todos vocês que me assistem aí, tá bom? Hoje o comando vai ser no pé de breque! Lagoa Vermelha é o palco do momento! Daqui pra ali, telefone toca, e nós temos que sair deboiando tudo, perdendo as rodas na estrada, pra ir lá e trabalhar, e honrar o nosso compromisso aí. Tá bom, gente? Um beijo, um beijo, um beijo, meus amores! Tudo que é de bom e belo!